Estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa? Como eu queria ficar com você Oi gente! É o seguinte, eu estou aqui na nova casa de shows aqui da Orla A Onda! E hoje é uma segunda-feira Tem uma festa muito bacana aqui É a segunda-feira do Arrocha E eu já estou com ele, meu amigo Fio Max Que tá bombado, já com isso há muito tempo Desde o porró, agora cantando o Arrocha bem gostoso Com certeza, eu estou aqui Já muito feliz com esse projeto novo Você já conhece a minha trajetória Eu vim fazendo outras coisas Agora, o ano passado, recebi essa proposta maravilhosa De fazer o Arrocha Estou muito feliz com o projeto E toda segunda-feira vou estar aqui Com a galera bacana aí Vários convidados Hoje tem Pabllo, Nira Guerreira, Frank Alex Uma rapaziada bacana E a semana que vem tem Nara Costa, dia 18 Não percam todas as segunda-feiras aqui Vim Marques e convidados O seu Arrocha é misturado, né? Tem um romântico Tem também aquele mais ousado É aquela coisa No show a gente toca alguma coisa assim Mais diferente, mais dançante Que o pessoal que vem quer curtir Quer se divertir